Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077 Hoje eu vou ensinar vocês a pegar o melhor carro do jogo e também o mais difícil Vocês não entenderam porque é o mais difícil? Mas antes eu preciso falar assim Não tem spoiler da história porque é uma missão secundária, mas é uma decisão que vai afetar uma segunda linha, tá? Resumidamente, o que você vai ter que fazer é seguir toda a linha da Panam, tá? Toda a linha da Panam até a missão Amigo Estou Aqui Essa é a missão, tá? Vá para o acampamento dos Aldecaldos Quando você chegar nessa missão, você sabe que é a missão do carro, ok? Do melhor carro do game e eu vou mostrar pra vocês o que você tem que fazer Bom, a gente vai entrar na missão, né? Então você vai entrar na missãozinha, ela é bem específica, tá? Até esse ponto que você vai chegar aqui, você vai ter decisões que agradam a Panam, tá? Resumidamente, esse é um processo importante dentro dessa linha de missão As missões são a Panam... Você provavelmente vai chegar até aqui porque a Panam tem o melhor posicionamento com relação à questline dela Mas você vai, grande parte do tempo, apoiar a Panam, inclusive nessa conversa daqui, tá? A gente já vai chegar, ela vai estar aqui esperando a gente Você tá aqui Vou deixar a conversa rolar Por enquanto aqui Isso é briga do passado Por que não trata o assunto com carinho? Não, essa discussão terminou faz tempo O povo da biotécnica vai estar aqui uma hora Até lá eu não quero ouvir nenhum pio desse assunto Aí o Saul vai sair Aí a história de Basilisk É um panzer blindado de carga da Militec Uma lata velha de 2060 por aí Esse quer passar o troço pra algum lugar atrasado aí Onde o povo ainda vai achar Uma maravilha da tecnologia O comboio da Militec vai pegar o chamariz logo depois da gente Tô bebendo barulhinho da ponte Eu vim pra cá Mas podia ficar pra dar um alô Esse Basilisk vale mais uma treta com o Saul? Vale sim Saul! A família tá abalada Se a gente cair nessa bioteca Ninguém vai mais levar nós a sério Tá Então tu quer agir pelas costas do Saul? E me arrastou aqui só pra isso O Cassidy, o Ted, a Carol e o Bob também vão Beleza Qual o plano? Tá pensando em pegar o Basilisk? Valeu, V Eu ainda não disse que ia ajudar Tá, vamos falar com a Henke então Beleza Esse é o momento chave E por que que essa missão é tão difícil? Porque este aqui É o momento onde você vai trair a Panan Assim, o jeito de eu conseguir esse carro É traindo a Panan Eu vou puxando as conversas aqui Porque ela vai ficar conversando um pouco Sobre porque que a galera vai fazer isso Quem que são os veteranos E nananã Tranquilo, dá pra dar uma adiantadinha aqui Certo? Então um resumo agora da ópera É que você literalmente Até esse momento Você fez de tudo pra agradar a Panan Pra quem não sabe A main questline da Panan Quando você finaliza Você abre uma opção de final diferente pro game Não vou falar exatamente o que Aliás, vários Mas é tendo a Panan como sua aliada E aí você vai ter essa reuniãozinha Aqui com o pessoal E o meu computador vai travar Imediatamente Porque é isso que ele faz mesmo Desculpa gente Tá atualizando outro jogo ali Beleza A gente vai sentar Beleza E aí nessa hora Essa é a grande hora Tá? Ela vai passar o plano E você vai levantar-se e falar Não quero me envolver Beleza? É muito frustrante isso Porque você chegou até aqui Pra fazer isso Então Não quero me envolver É uma péssima ideia Eu não vou me meter nisso aí não Você que sabe Mas se você mudar de opinião Carai, Mitch Você ouviu Ela disse que não é problema dela E é isso Fizemos a traição, entendeu? Qual que é o ponto? E por que que no final das contas Essa é a abção mais difícil na minha opinião? Porque no final das contas Você sacrifica muita coisa Por um carro Mas vocês vão ver o carro E aí vocês decidem Se vale a pena ou não Eles vão embora Deixa eles ir embora E eles vão embora Com o carro Essa é a abção muito triste de perder Porque esse lado da abção é muito legal Deixa eles irem embora Beleza Depois que eles forem embora Você vai voltar Pro trailer Do Que foi aquele trailer da conversa Certo? E o Saul vai estar aqui E você vai falar com o Saul A pana nem sabe que eu vim aqui Beleza A pana arrastou o cast de os outros Estou preocupada com a pana Estou preocupada com a pana A pana só isso De algum jeito Estou pensando mais a frente E ela não está vendo as consequências Antes do pior Agradeço você ter falado comigo A pana vai ficar puta Vai passar No fim das contas Ela vai admitir Que você tinha razão A gente conversa Beleza Beleza Agora esse é o ponto Certo? Depois que você fizer essa etapa aqui Você vai sair Então você vai ter que literalmente Esperar Por uma mensagem Por alguma coisa do Saul Ele vai entrar em contato com você Aqui é a dica Afinal do final das contas É Tanto faz o carro Eu peguei um carro aleatório Não é esse o carro ainda Você só vai dar embora agora E você precisa esperar O Saul te mandar uma mensagem Certo? Então você pode sair dando rolê E tal Vai acontecer algumas coisas E obviamente Que eu vou ter que fazer uns cortezinhos Para vocês não esperarem Porque pode demorar Tem N maneiras de você De você Triggerar isso aqui A maneira mais funcional Eu acho Que é jogando para a missão principal Certo? Então por exemplo A minha aqui está na Nocturne Provavelmente a hora que eu chegar lá Ele vai ligar Mas enfim Eu vou cortar Para esperar o momento certo Vocês não tem que esperar Então é isso Você vai colocar uma missão Vai marcar E vai dar um 2 Para ele ligar Bom, beleza O primeiro passo Vai ser ela te ligar E aí você A Panam vai te ligar Muito brava Ela vai brigar com você E aí você vai ter a opção De falar como o Saul reagiu Tudo culpa tua Tanto faz na verdade Mas eu vou perguntar Como o Saul reagiu Eu fiz isso para o seu bem Enfim É um final bem triste Só uma coisa que me ajudou Que eu tinha esquecido de falar também É uma boa vocês darem um avanço De 24 horas no tempo Vem aqui Dá um avanço de 24 horas no tempo A Panam está brabíssima Eu vou dar mais um avanço De 24 horas E aí agora a gente precisa Triggerar a missão A mensagem do Saul Então essa é uma parte Que vai ser um pouco mais complicada Vai dando rolê Vai pegando missãozinha secundária Vai limpando o crime Eu por exemplo Vou tentar pegar qualquer missãozinha Que eu conseguir aqui Não, a carta de tarot não Deixa eu ver Não sei de novo Perigo alto Enfim, manos Eu vou ter que dar um rolê agora Vou ter que dar uma enroladinha E vou esperar o Saul mandar mensagem Porque às vezes não dá trigger mesmo na mensagem Não dá o gatilho da mensagem Aí ele demora para mandar Esse carro está bugado há tanto tempo ali Minha nossa senhora Mas enfim Fazer o que? Tem que esperar Vamos esperar a hora que chegar a mensagem Para vocês é rápido Para mim demora Mas para vocês Dois minutos Beleza Estava andando Chegou a mensagem ali do Saul A gente vai ler a mensagem Ele vai mandar Você fez o certo me contar sobre o plano ridículo da panzinha Eu não ia deixar ninguém te convencer do contrário E não deixa ninguém te convencer do contrário Se alguém tiver algo contra É só vir falar comigo A família toda te deve uma panã também Mesmo não enxergando isso ainda Aí você vai mandar Não acho É... Bom Vou mandar um não acho Vamos dar bem com ela agora Está estranha essa Mas enfim E aí beleza Ele vai te falar Cedo ou tarde Ela vai entender Afinal de contas Ela é teimosa para cacete Ela só precisa de um tempo Para se acalmar Se preocupa com a panã não Aí você vai falar aqui Eu só queria explicar para ela E olha a resposta dele Bom Não se preocupa com isso Você fez a coisa certa Deixei um negocinho para você Lá no motel Sunset Acho que você vai gostar Só toma cuidado daqui em diante É nóis E aí você já ganhou o carro Só que você tem que ir lá buscar ele Certo? Antes de ir lá buscá-lo Inclusive Eu acho que eu posso marcar essa missão Eu estou com a Encontra Sinaranaco Eu acho que vai ser Amigo estou aqui A finalização da missão é essa Certo? Ela está aqui Posicionado E eu vou fazer só um Fast Travel Deixa eu bater um Fast Travel Lá no próprio motel Então eu vou De Fast Travel Para lá Buscar o carro Mano É o carro mais difícil de pegar do jogo Porque você tem que tomar uma decisão Que eu acho particularmente péssima Para a história do jogo Mas E assim Em questão de ver Bom Vocês vão ver Eu vou avaliar o carro Quando eu pegar ele Para mostrar para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Caso você tenha gostado Eu acho que Mano Bem pouco provável Que a gente tenha mais conteúdo De De Cyberpunk Esse ano Porque Mano Eu não acho Mas enfim Se vocês descobrirem mais coisas legais Me mandem nas minhas redes sociais Que vai ser bem interessante De eu fazer os conteúdos Beleza Estão explodindo Estão perdendo 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 Mas vai rolar Vou pegar Chegamos no TP Vamos mandar aquele fast travel E mano E como tipo Pouquíssima Mano Pouquíssima gente vai ter esse carro Sério Porque ninguém Nessa altura do campeonato Vai trair Inclusive é por isso Que esse carro demorou Tanto para ser descoberto Porque ninguém vai chegar Nesse ponto da história E vai trair a Panam Sabe Você precisa tipo Trair a melhor personagem Do jogo Para você conseguir esse carro Enfim Cada um com suas vontades Né mano Beleza O carro vai estar ali na garagem A gente vai chegar lá E vai pegar ele Agora é da hora Que do lado Vende esse carro merda Mas enfim 50k Minha nossa Vamos lá pegar o carro Já está com a garagem Aberta ali O carro É este bebê aqui Um Xion Lobo De 2060 Também né Mais antigo E com 570 cavalos De potência Olha que carro Mais maneiro Bonito demais Tá maluco Esse vai entrar Vai aparecer já Veículo comprado Porque você finalizou Essa missão Certo Deixa eu dar uma olhadinha No interior dele Porque eu acho que ele bugou Hein manos Eu acho que o carro bugou Velho Deixa eu mandar um savezão aqui Sempre que dá uns bugs Assim Esse aqui é o melhor Workaround que você pode fazer Você dá um save Download Que é muito esquema Fechou Desbugou Vambora Esse é o carro Meus queridos Em questão de velocidade Ele é o segundo Mais rápido do jogo Certo O carro que eu já ensinei Aqui no canal Qual que é aquele outro Que eu já ensinei aqui no canal Até esqueci o nome A Bugatti Zona lá Aquela Bugatti Ela é mais rápida Ela vai bater mais velocidade Mas o controle Desse carro aqui Ele é incrível Esse carro aqui Tem um controle absurdo Ele é muito legal Dirigir Ele visualmente Ele é muito bonito também Eu gosto dos carros Dos nômades Eu acho muito legal Acho os nômades Uma das paradas Mais maneiras desse jogo Então você ter um carro Nômade Potente De graça Tem seu preço Na verdade Tudo tem seu preço Nada é de graça Rapaz Essa é a dica desse vídeo Nada é de graça Nessa vida Tudo tem seu preço No caso Esse carro aqui Tem um preço bem alto Muito mais do que Edinhos né A gente consegue Praticamente infinitos Mas é de graça É um baita carro E é um carro E é um carro que mano Só você Essa coloração Esse estilo Só você Pode ter Porque a real É que mano Ninguém vai sacrificar A panã Para ter esse carro Então você fala Ah quero ser o diferentão Dentre todos os meus amigos Que jogaram Cyberpunk Aí você vai Trai a panã E fica com esse carro aqui Vale a pena Aí é você que vai me dizer Né meu querido Mas não dá pra negar Que é um carro Bonitão O interior dele É bem legal também Como vocês podem ver Não é carro nômade né velho Ele é um bom carro Ele é rápido Dá pra dirigir Eu tô dirigindo no teclado Né Eu não dirijo tão bem Porque eu não tô Eu tenho preguiça de ligar o controle Pra fazer hoje Mas mano Eu tenho certeza que vocês vão gostar do carro Certo senhores Joga bem nesse vídeo por aqui Espero que tenham gostado É De novo É um sacrifício alto Mas é uma experiência Que você que quer ter Todas as experiências do Cyberpunk Precisa ter Fechou? É isso Não esquece de deixar o seu like Se inscrever Feliz Natal Feliz Ano Novo Tem mais conteúdo pra sair até lá Pro dia 28 Que é quando eu vou viajar Além das lives Estão rolando lá na twitch.tv Barra Patif direto Então cola lá Pra assistir Fechou? Bebês é nóis Tamo junto Fiquem bem Um beijo do Patifinho Até a próxima Tchau